Como co-organizador deste evento, como não vim por estar por surteio, fechar o evento. Tive muita oportunidade de estar aqui na tarde, tive muito a pena, tive no outro evento, mas sei que correu bem, embora a sala esteja mais vazia agora do que gostava durante o manhã. E sabe correu que foi um dia longo, mas que nós esperamos que tenha ido ao encontro dos vossos objetivos, que era saber mais sobre este fenómeno que é a Wikipédia. A todos vós que de alguma razão são aficionados ou fãs da Wikipédia, uns como mais utilizadores, outros como editores, outros como entusiastas distantes do projeto. E durante este evento dos vossos objetivos era um pouco tudo isto. Isto era, por um lado, dizer o que é, porque há pessoas que sabem, já ouviram falar, mas até, atualmente, gostaram de vir cá, ver alguns factos mais concretos sobre isso, até utilizações da Wikipédia em diferentes contextos, ou fenómenos relacionados, como os únicos que me ouvimos esta tarde, até a investigação. Portanto, ir desde o muito fundamental, o que é que é, como posso usar, como posso colaborar, até, como é que posso investigar com recursos que eu te pedo, como eu disse, por acaso, esta autonomia relacionada. O que dizemos, basicamente, os nossos principais objetivos, sensibilizar com este projeto em Portugal, que são os objetivos comuns da Wikipédia em Portugal. Portanto, colar em um deles, mas já estou a colar em um deles. Não sou sozinha, não é? Está aqui a ficha. Ok. Basta ser sócios. Basta ser a ficha. Basta ser a ficha e pagar uma pronta simbólica, eu penso que é. É. Extremamente simbólica. Extremamente simbólica. Portanto, sensibilizar para o projeto. Este ano, coube a programar Engenharia que organizar, por questões de logística e de organização. Esta academia não vai ficar em Porto para sempre, não colhemos isso. Queremos, para o próximo ano, ir para outra cidade, perto ou longe. O que eu diria que nós gostaríamos era de ir para Lisboa e receber uma universidade, ser recebidos por uma universidade de Lisboa, para fazer exatamente o mesmo, mas com mais tempo de preparação e já depois do primeiro evento que foi este. Eu acho que, do nosso ponto de vista, foi um sucesso. Nós gostámos de ter 30 pessoas, tivemos inscrições de classe 140, registramos presenças de 60 e tal, eu contei também durante a manhã, nós teremos menos. Portanto, não foi um sucesso completo, acho que foi um sucesso, exatamente mesmo, inclusive, na academia e em outros países. E, portanto, cumpro-me a dizer que estou satisfeito, espero que vocês também estejam. Queria avisar apenas algumas palavras do Clube, que é um, percebo, português, completamente. Que é, se vocês, de alguma forma, se sentem motivados com o projeto Wikipédia, têm um lugar neste projeto para colaborar. Como editores, como puramente leitores, como entusiastas, fazendo ligação com museus, academias, arquivos, universidades e por aí fora. E, portanto, basta estarem motivados para o assunto, para o projeto, para decidirem colaborar e voluntariarem-se para isso. Todos são bem-vindos, com papéis, todos diferentes. E nós gostámos também de ter, para o evento deste evento, era o vosso feedback. Portanto, tudo aquilo que acharam que foi bem, digam-nos, tudo o que acharam que foi mal, digam-nos. E, se aceitarem, nós iremos mandar um e-mail para toda a gente, para todos poderem dar o vosso feedback sobre o evento. Há aspectos a melhorar, certamente. E o vosso contributo, que neste é um projeto de todos, para todos. É importante que ninguém se alheie desse movimento. Eu não tenho mais nada a dizer. Agradecer apenas à SPONORD, por levar os agradecimentos à SPONORD, à Foglar Engenharia, por ter colaborado com a organização disto. à Associação Wikimédia de Portugal, e às empresas que fizeram uma graduação, à Universidade de Tampo de Soba, que fazem uma forma de colaborar com este evento. Deixar-vos de espaço para questões, se tem alguma questão. Sim. Se a pessoa adumente, eu peço imensa a dizer. Adumente. Mas, todos nós sabemos que a Porto Alegre de Engenharia do Porto, se não for a maior, é, pelo menos, a melhor faculdade de Engenharia do país. É uma faculdade com uma história brilhante, com uma história distinta, e que, apesar da distância que está da capital, é, realmente, a melhor do país. Com suspeito. E, eu não sou, porque eu sou professor de outra faculdade de Engenharia, e, para mim, um colega, também doutra, e estou aqui a dizer isso na presença. Eu, queria trazer duas perguntas. Uma delas tem a ver com o facto de... A que nível é que, dentro da faculdade, esta colaboração foi aprovada. Isto foi sancionado pelo Diretor da Faculdade de Engenharia, e não foi mais óbvio, porque não há aqui nenhuma referência, porque a senhora é que viram estes acordos, ou foi uma iniciativa que, assim, teve um outro tipo de envolvimento, que foi a eu, para você ver mais... perceber melhor como é que, institucionalmente, a Faculdade de Engenharia aparece aqui a colaboração neste livro. A resposta é ao mais alto nível. Portanto, posso contar a história da... Não sei se é a história toda. Alguém me contactou por e-mail, a dizer que estavam tentando organizar este evento e que gostavam de ter a colaboração da Faculdade de Engenharia. Como é que chegavam a fazer a faculdade de Engenharia? Alguém poderá-se, talvez, espalhar, depois me intervou. Porque pode ter uma história grande. Depois de tentar a faculdade de Engenharia, portanto, pela parte que me toca, eu encaminhei o assunto aos serviços, que, por sua vez, acaba no Diretor. Portanto, o patrocínio foi ao mais alto nível. Não é necessário ir ao leitor, porque não há uma colaboração da Universidade de Porto, é da Faculdade de Engenharia. Portanto, é ao mais alto nível e não é preciso muito para isso. Portanto, foi imediata logo à Adesão e depois todo o trabalho das organizativas, digamos que normalmente estas coisas estão, vem automaticamente, porque não estamos organizando os eventos, muitas vezes. a segunda questão, face aos esclarecimentos que me deu, se me permite, não é uma pergunta, é um comentário, é que é um bocadinho chocante ver uma instituição com prestígio da Faculdade de Engenharia e da Universidade de Porto, ver-se associada a uma organização de gente tão abrasca como aquela que faz parte desta associação e que suporta este tipo de acontecimentos e de comunidade. É com muita tristeza que eu vejo que isso aconteceu e a senhora oportunidade de transmitir. que provavelmente é o teu, não quero dizer... Pode dizer que houve pelo menos uma pessoa nesta assistência que era a sua opinião. Com certeza, mas portanto, terá mais informação do que eu, certamente. A parte que me dá, que eu gostaria de ter o teu feedback sobre isso e penso não ter nada a ver com o assunto, mas respeito à sua opinião, provavelmente tem muito mais informação do que eu tenho sobre esse assunto. e em nada, penso eu, que isso terá para realizar o evento e se há questões a resolver que não são, enfim, de nível institucional, terão de ser divulgadas a um nível pouco nível, a um nível adequado e se eu puder ajudar nisso, pode contar comigo e eu vou ver o que eu posso dizer. Vocês têm mais alguma questão? Bom, se houve mais questões, eu agradeço então, novamente a todos pela vossa presença. Mantenham-se em contacto porque nós vamos tentar organizar antes da próxima nós, não a toda a engenharia, mas a associação, antes da próxima Academia Wikipédia, em 2011, vamos tentar organizar mais eventos, mais setoriais para associações de arquivos, a museus, enfim, para tentarmos dinamizar algumas áreas de conhecimento que são consideradas prioritárias com base na agenda e a viagem de sócia da Academia. Com base na agenda e a própria associação. Muito obrigado a todos para ter vindo, espero que tenham gostado. e aí e aí e aí Obrigado.